Vou colocar o seu próprio com a sorte pra você, o oitavo da gás e a última do Fast 6, sequência tem um best-in. Tudo pronto. E vamos nessa partida para o oitavo bairro do Rio de Janeiro, o último do Fast 6. A dos caras primeira colocação, Tel E2, atacado lá por fora pelo Stormy Gajir do Ares Anderson. Stormy Gajir foi para a porta, livrando a cabeça e levantagem, juntamente com o Valente Cícero. Stormy Gajir, Valente Cícero e Tel E2 lutam pela primeira colocação. Valente Cícero foi para a porta, Stormy Gajir corre em segundo, Tel E2 na terceira colocação. Em quarto vai progredindo um abraço para tentar a quarta colocação. Em quinto agora vai aparecendo o Demolidor, depois aparece o Roberto Alberto, quando os competidores passam para a segunda metade da grande curva. Stormy Gajir, meio corpo e levantagem, Valente Cícero, segundo abraço, em terceiro, avançando com a boa ação por fora do Demolidor. Stormy Gajir, melhorou para quarto, Tel E2, do Arrindito, Roberto Alberto, em sexto, alça para os paredes da curva de chegada. Eles passam pelo final da curva e iniciam a reta final. Segue por Tênis, Stormy Gajir, cara branca do Anderson, cabeça e pescoço de batagem. Um abraço avança e é o Demolidor também para tentar a primeira colocação. Ainda na ponta, Stormy Gajir com cabeça e pescoço de batagem, tendo meio um abraço, mas por fora vem é o Demolidor. Os três brigam pela ponta e Stormy Gajir segue se defendendo com cabeça e pescoço de batagem. Um abraço em segundo, é o Demolidor em terceiro e o Roberto Alberto por fora para tentar a terceira e a segunda colocação. Na ponta, Stormy Gajir, um corte inteiro de batagem, a luta é pela segunda colocação. O Roberto Alberto por fora vai passando para o segundo e o Sharkboy voa para tentar a segunda colocação. Cruzou uma paz na final, passou para o segundo e o Sharkboy. Primeiro e Stormy Gajir, segundo o Sharkboy, terceira colocação para o Roberto Alberto e os demais. Outra chegada sensacional, veja. Aliás, hoje as corridas estão com uma chegada extraordinária. Há pouco tivemos um parho maravilhoso em São Paulo, olha aí, ó. Número um, Stormy Gajir, foi para a ponte e acabou, voou no final, o Sharkboy número 8 passou para o segundo, Roberto Alberto foi terceiro e o quarto para mim por dentro ainda foi o El Detonador, El Demolidor, perdão, mas é bom aguardar porque ele liga com o Quari Indy. 11, 8, 2 e para quarto, 9 ou 12. 11, 9 ou 12. 11, 9 ou 12.